Agora eu estou há cinco dias sem água lá em casa, é a puta que o pariu! Falta d'água não tem como, ó! Chama a polícia aí! Chama a polícia! Chama a polícia aí! Me ajuda aí, amigão! Me ajuda aí! Cinco dias no Pitangir! É isso mesmo! Cinco dias! Cinco dias no Pitangir! Uma vergonha! Uma vergonha o que está acontecendo aqui em Lavras! Essa copava, essa copada é filha da puta! É uma brindadeira isso aí! Estou fazendo o Pitangir! Pra poder ajudar! Aqui embaixo os dourados faltou! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Filma aí pra gente sair! Filma aí pra gente sair! É isso aí! É a brindadeira! Ô, isso não existe, cara! O clima de prestação de serviço e de distribuição de água não faz o mínimo! Não faz o mínimo! Não der água! Vai tomar no cu! É isso aí! E se alguém quiser me processar, que me processe! Porque eu estou aqui em defesa da Constituição! Eu tenho direito a fazer manifestação! E foda-se vocês! Não tem quanto tem pra dar-se um favor por isso, não? Não! Porque a Napitania está sempre um dia sem água lá! O que eu estou acelerado? Tem dias sem água! Tem dias! Tem dias! Tem dias! E a gente fica hoje e sai do lado pra... O papai mesmo falou de... O papai mesmo falou de... E vocês não tem culpa! Ó, amigo! Desculpa! Desculpa, amigo! Vocês não tem culpa! Não! Você que anda! 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 Eu quero falar que o presidente... O papo do dono aqui... Quem que manda aqui? Essa porra! Quem que manda aqui essa porra? O campo chamou... O Zema! O Zema! O Zema! O Zema! Não foge! Quem que manda aqui? É você que manda aqui? É você que manda aqui meu!